Eu sou querida, sou um bom cidadão, sou teu amigo brincalhão. Olá amigos, o sou espera que esteja tudo bem. O sou tem uma mensagem para vocês, não é sou? Em casa, cuida bem de ti. Em casa, é importante lavar-se a cara e lavar-se os dentes todos os dias. Não é sou? Eu sou um grande sonhador, sou de canino, um cidadão, sou teu amigo brincalhão. Isso! Esfrega bem! Outra coisa importante é beberes muita água. E comeres muita fruta. E um grande sonhador. Boa, sou uma banana. E fazer exercício. Bora, sou! Movimento! Se tiveres animais de companhia, trata-os bem. Quando levares o teu cão à rua, lembra-te, no chão não brinca só o seu cão. E cocó não é arte, faça a sua parte. Apanhe o cocó do teu cão. Boa, sou! Apanhas o cocó? Isso! Até a próxima, amiguinhos! E não se esqueçam, sou o bom cidadão!